Aqui o cara vai vim de Sukiyo Nós vamos Básico de Comandante Do Sukiyo nos dois times Também baniu o Comandante Ou baniu ninguém Então a gente vai tentar nosso time de Shijima Que tá um pouquinho estranho Tá um pouquinho estranho Mas só que a gente tem pra hoje Cara, eu não sei nem speed Do meu Sukiyo Olha, ele pode esconder o Shijima Mas enfim, vou colocar no Kain Que a gente já começa aquela escura desembolada Então vamos colocar aqui no Sukiyo Pra não machucar a gente Como faço pra ele acelerar o portão? Esqueci como que faço pra ele acelerar o portão Então vamos usar aqui no Sukiyo Beleza, o que eu poderia fazer aqui? Ah, já vou começar a preparar o sogramento do... Do meu Doku, né? Então a gente já vai bater aqui no Shun Só pra eu bater mesmo Ah, o meu é quantos porcento que tem que ser? Pera aí Pô, 40%, né? Ele já vai ter perdido 20% E ele tá... Básico, né? 36 livros É, ali vai quebrar o meu boletão, né? Eu acho que dá uma quebrada no meu boletão O que é esse? Aqui é... Team debuff, cara Aqui é team debuff Só pra acelerar o meu 1000 Deixa eu ver qual que são os outros debuff que ele aplica Reduz Reduzir um porção de verdes Ataque 30% Depois causa 25% de dano Causando equivalente a 30% Quero ver se o Ungu acelera É, ele acelera com o Ungu, né? Então... Ele já vai ficar interessante Vou colocar aqui na Persephone Ó, eu posso usar essa daqui Deixa eu ver Vamos usar no Thanatos Ou na Persephone Ou na Persephone Ah, beleza Ah, ele curou, né? Aquele Shum Maldito Então a gente vai colocar Dois engramentos nela Aqui de novo Vai ativar Ebolar agora com o Sukiyo, né? Poxa, dá pra gente Tentar dar um ataque em Arya, né? Nossa, só curou, hein? Você tá bom demais, cara Você tá muito bom Só pra ver se vai funcionar aqui, né? Porque era melhor ir no Sukiyo Beleza, acho que o Kayin Vai falecer pelo Hypno Ah, o Shum curou o debuff do Sukiyo também É uma impressão minha Se for aí é zica, né? Só falta a Persephone Ah, deixa eu pensar aqui Deixa eu ir na Atena Só pra tirar uma rodada dela Já que vai falecer Oh, espero que o Hypno Elimine ali, né? Acaba, acho que ele não vai eliminar o Hypno Beleza, pelo menos ele acelerou os portões, né? Só tem que causar dano suficiente agora nela Cara, para de atacar a Katana Ah, o Kayin virou lenda Beleza Ó, foi na Atena ali Beleza, perfeito E na Atena Colocar aqui no Shum Aí já vai ficar no pesadelo Vai melhorar minha cura Ó, então já vamos ativar esse daqui, ó Para o próximo portão Pra lenda Poxa Vamos ativar um sugramento aqui Finalizamos aí o rombado Antes da ver dele Que eu poderia esperar ver dele? Poderia, mas Aí você quer complicar a minha vida, né? Vamos dar uma violência diária aqui, ó Estanato Toma aí, ó Você que escolheu isso, cara Cada um tem o que escolher, né? Agora vamos lá nesse Shum Parar de curar aqui E aí ele continua curando E o ataque em área não funciona, né? Parabéns Tá, tá todo mundo com semente, né? Isso aí é um perigo É um perigo Essas sementes aí Tem que esconder aqui no Sukiyo Porque É mais quando a Persephone do cara não tem Ué, ele errou como? Tá dourado? É porque tá com skin, não Sei lá Não entendi isso aqui, não Não sei se o dano vai continuar causando ainda ou não É, meu hipnus virou lenda Então vamos lá Continuar causando aí nosso agilamento Começando por o número 1, né? Porque um dia chega no 5 Mas eu vou tentar 2 Sukiyo, velho Será que ela vai tancar 2 Sukiyo? Isso aí, imortal? Nossa, a gente vai ter que ativar isso aqui, hein? Vamos ter que executar então Artemis, hein? Na próxima ataque do Shijima eu vou acelerar isso daqui, né? Ai, ai, viu? Misericórdia, velho Será que o Shijima vai dar certo agora? Vamos lá Vamos continuar aqui, né? O Dooku só tem isso pra fazer Vamos ver se ele vai executar a Atena também Vamos lá, na Atena Vamos lá, acelerando as duas aí, ó Pô, não acelerou ali, ó Parece que tá com a contagem regressiva, né, filho? A Persephone tá com a contagem regressiva Pode chorar, pode se pernear E agora se ele executar aqui, ó Poxa, para de ficar... Ah, não, velho Olha a sacanagem, olha a sacanagem, olha a sacanagem Não ganha duplo turno Ah, sério que não executou? Executa aí, cara Pronto Não teve nem animação, né Mas o importante é que o Shijima ajudou nessa vitória E é isso que importa nessa gameplay Pronto E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma